Jaime Solução, comunicador de imprensa Cantou a minha fé, quando Caim me pôs de pé Louvado seja o nome do Senhor Até aqui o Senhor nos ajudou O milagre visitou a minha casa Saberá toda esta multidão Que o Senhor salva Não com a espada nem com lança Porque do Senhor é a guerra E vitória Ele me deu Nesses dias um milagre vai acontecer Deus falou E Ele não é homem pra que minta Nem filho do homem pra se arrepender Sustantou a minha fé, quando Caim me pôs de pé Louvado seja o nome do Senhor Até aqui o Senhor nos ajudou O milagre visitou a minha casa Saberá toda esta multidão E o Senhor nos ajudou E o Senhor nos ajudou E o Senhor nos ajudou O milagre visitou a minha casa E o Senhor nos ajudou 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 Tua batalha, descansa no Senhor Beija ao Senhor, e para eu te felicitarás Tua batalha, descansa no Senhor, e para eu te felicitarás Tua batalha, descansa no Senhor Saberá toda esta fortidão Que o Senhor nos enlouçará Tua batalha, com a espada, com a lança Porque do Senhor era a guerra Que vitória Ele me deu O milagre visitou a minha casa Tua batalha, toda esta fortidão Que o Senhor nos enlouçará Tua batalha, com a lança Porque do Senhor era a guerra Que vitória Ele me deu Que vitória Ele me deu Que vitória Ele me deu Ele me deu Olha!